Olá pessoal, começando mais um vlog e tem um sapinho nesse quarto. Se eu não achar para filmar para vocês, eu coloco a filmagem vertical. E daí eu fiquei pensando, tadinho dele, ele deve estar comendo inseto. Mas sapo gosta muito de água, né? Porque a ideia é pegar ele e levar ele para a natureza de novo. Aqui tem um rio, eu ia deixar ele perto do rio, mas aí ele sumiu. Quando eu fui tentar pegar ele, ele fugiu, pulando, e daí ele sumiu. E daí eu pensei, olha, vou pôr um potinho de água para ele, né? Tadinho, porque ele vai ficar sem água. Aí eu não enchi muito para ele não afogar, porque ele é pequenininho. Mas aí, ó, coloquei um potinho de água para ele. E agora eu não acho mais ele. Não faço ideia de onde o sapo esteja. Mas ele está por aqui. E aí eu vou pôr a filmagem vertical para vocês, porque a próxima vez que eu ver ele, eu vou tentar pegar ele de novo para pôr na natureza. Tadinho, ele é muito fofo, ele é muito pequenininho. Gente, olha o que aconteceu também. Minha pia caiu, descolou. Eu estou aqui esperando o pedreiro, para o pedreiro vir e colar a pia de novo, para eu voltar a usar essa pia. Que aqui é onde eu cozinho, né? Onde tem o fogão, onde tem a geladeira. Mas, olha como está a minha mesa. Mas aí tem a pia de dentro. E ela está meio bagunçada, mas daí dá para usar ela. Só que daí eu tenho que ficar trazendo a lança de lá para cá. Porque daí aqui não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada. Acabei de prender a área porque eu vou sair. E o pedreiro veio aqui consertar a minha pia, né? E o pedreiro parou o carro aqui. E daí, na saída, quando ele estava indo embora, que ele terminou tudo, ele falou assim, posso pegar um pouco lá? Gente, tinha aqui em casa e eu não sabia. Vou mostrar para vocês. Tipo, tem um monte e eu não sabia. E eu amo, amo, amo de paixão. E é muito caro. Olha, gente. Olha o tanto de carambola que tem aqui no chão. Olha o pé de carambola, a fartura de carambola que tem aqui. É muito, gente, muito. Eu vou pegar um pouco e fazer um suco. Estou conseguindo dirigir a cravã. Quer ver? Olha isso. Muito bom, gente. Muito bom. Agora lá vou eu. Uh, quase bati aqui. Parar de olhar para a câmera, né? Viu? Eu consigo. Esse morro, se eu conseguir passar pela prova do morro. Foi. Gente, estou até suando. Olha isso. Olha isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí, estrela, estrela, sabe pra quê? Fazer coalho. Então, eu pego o leite de vaca, ponho na vasilha os dois litros. Aí, eu pego o leite normal, tem cachorra, o barulhinho de fundo é minha cachorrinha comendo. Ela foi tomar vacina. Ela foi tomar vacina e ela ficou muito mal, ela ficou muito nervosa por estar viajando em carro, sabe? Dentro de uma caixa de transporte. E ela vomitou tudo dentro da caixa de transporte, mas precisava tomar vacina. Aí, eu pego, ó. Aí, eles falam pra medir, mas é só um tantinho. De coalho, eu vou pegar uma colher de coalho, eu vou mexer bem esse coalho, eu vou mexer bem esse coalho. E deixar aqui, esperar até ele ficar pronto. São duas e meia da manhã. Eu tô chorando de sono. Mas o que aconteceu? Um pernilongo. Me acordou com um zzzz no ouvido. E o morcego no forro. O que que acontece? Aqui não tem forro. Essa é a cozinha de fora, mas lá dentro tem forro. E daí, eu pedi pro eletricista vir aqui ver. E tava fazendo muito barulho, né, no teto. Eu pedi pra ele ver a afiação. E daí, ele falou assim, nossa, Maíra, tá empesteado de morcego lá no seu teto. Aí, eu falei, aí, põe uma luz lá. Eu mantenho ligada 24 horas por dia. E vejo se esse morcego vai embora. Porque eles não gostam de claridade, né? Só que desde que eu coloquei a luz, a noite fica um pé, 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 de pra lá e pra cá, de pezinho de morcego. Gente, eu não durmo por causa de pernilongo e morcego. E daí, eu vim ver meu queijo. Deixa eu mostrar. Ó, gente, ele deu certo. Ele ensorou. E agora, eu mexi ele e ele vai decantar. E daí, depois eu vou escorrer, depois que ele decantar. Provavelmente, vai ser só amanhã de manhã, porque eu pretendo dormir ainda, né? Então, eu vou tampar ele aqui com o paninho. E deixar ele aqui até amanhã. E daí, amanhã eu termino ele. Foram 3 litros de leite. Depois eu peso pra ver quanto deu de queijo. Tudo bem? Tudo bem? E aí, amanhã eu vou comer. 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 A Câmara do Pernambuco Boa noite. 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 por isso. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vlog.